Autoridade Suku Alaualetem no Alauacraic e após o Administrativo Baguia, Município Baucau, o Ministério da Agricultura, Pecuária, Pescas na Floresta, normaliza a irrigação tradicional a escala Kiik, Banata, Rectares, Atos, Tolu, Tolu, Nebela funciona. Chefe Suku Alauacraic, João Batista Antônio Alves, o chefe Suku Alaualetem, Jeferino Joaquim Chimenez, o assunto é, o diálogo do Ministério da Agricultura, Pecuária, Pesca na Floresta e Reposto Administrativo Baguia. Autoridade comunitária, o russo ato normaliza a irrigação tradicional, Banata, Rectares, Atos, Tolu, Tolu, Nebela funciona, Tina Barakona. A Luauaacraic, o alaualetem, a mim, a Parísa, a minha 9ª semana, e por 3ª grande, Banata, quase anessão. Iha 180 hectares que a do Banata, mas infelizmente, até agora, na Tahriracne, se toma na parte, e dá problema de iniciação. Então, a Luauaacraic, a mim, a monta todo o nível aqui, bem permanente. Monta todo o nível aqui, a melhoria de cataquia vai abandonar o nosso país, mas a irrigação não tem problema. A questão é, não há 150, não há problema, não há problema, não há irrigação. A minha recomendação é, para o Ministério, que é, se ele vai ir aprovar o orçamento geral do Estado, para cada dia, não há problema, não há problema, não há problema, não há problema. Por ebuca a solução? Aqui mesmo, aqui, a atude, o que as pessoas estão tentando melhor foi resolvido. Se eles irem, dizerem que não está aqui perto de mim, mas eles precisam de sangueira, e depois a fazer nada, levar para o across-aacrínio, então, vamos ter alguma relação? se a gente não é importante.